E a Escola de Gestão e Negócios da PUC Goiás realiza oficinas de ensino remoto durante a pandemia. A 28ª edição do Programa de Formação Continuada da PUC Goiás é marcada com oficinas que vão abordar as experiências exitosas no ensino remoto. Até o dia 27 de maio, professores da Escola de Gestão e Negócios poderão interagir e trocar experiências. Nesse semestre, nós estamos trabalhando a superação dos desafios pedagógicos no regime letivo remoto extraordinário que nós estamos passando aí com a pandemia, né? Então, essa oficina, ela visa trazer trocas de experiências e qualificar mais ainda o corpo docente, buscando, assim, a aprendizagem junto com seus próprios colegas, né? Então, trocando experiências daquilo que nós utilizamos durante esse período e que a gente entende que foi exitoso, deu sucesso em relação ao vídeo usado dos alunos, a participação dos alunos na sala de aula. Na oficina de hoje, os professores usaram aplicativos que avaliam a forma como os alunos estão participando das aulas online, além de aprender novas metodologias. O que nós preparamos para a oficina de hoje, dado esse programa de formação continuada, foi como trabalhar com o aplicativo Padlet. O Padlet seria, vamos dizer, uma estante onde o professor coloca à disposição dos alunos todo o material, arquivo, áudio, vídeos sobre a disciplina. E o aluno pode interagir também, o aluno pode colocar suas dúvidas, pode colocar os trabalhos feitos, pode colocar áudios sobre alguma dificuldade que ele está tendo. Se reinventar é a palavra-chave dessa pandemia. Para o professor Paulo, nesse momento que estamos vivendo, é a oportunidade de investir em mais conhecimento. Essas metodologias, essas práticas que a gente foi tendo conhecimento, e ainda tem, né? A gente não para, o conhecimento é contínuo. Então, isso ajuda muito em melhorar o nosso trabalho diante do nosso aluno e fazer com que o nosso aluno sinta que ele não teve perda, que ele está aprendendo, e que o ensino continua. Então, é muito legal trocar essa experiência com os colegas. Segundo a coordenadora do curso de administração, essas oficinas melhoram cada vez mais o desempenho dos professores dentro da sala de aula. Mas, independente do regime e a rota, a universidade sempre proporciona essas oficinas para compartilhar essas experiências, novas metodologias, e assim, aperfeiçoando aí o conhecimento e o atendidor do professor para trabalhar como estudante.